Olá e aí, tudo bem? Eu sou o João Canova, sou especialista em franquias. Seja bem-vindo ao canal da Nova Era Estratégia, um dos maiores do Brasil que fala sobre gestão e operação de franquias de uma maneira totalmente diferente, hein? Se você quer aplicar técnicas de gestão e operação do mercado de franquias aí no seu negócio, fica aqui comigo porque esse é o canal certo. Se você quer transformar o seu negócio em franquia ou organizar a sua empresa aí pra crescer, ou se você tá até procurando uma franquia pra comprar, fica aqui porque esse é o local certo pra você beber informação na fonte. Nesse episódio a gente vai falar sobre como um dono de uma franquia ganha dinheiro ou quanto ganha um dono de uma franquia. Imagina, você tá querendo comprar uma franquia? No episódio anterior eu falei como que o dono de uma franqueadora ganha dinheiro e não é muito diferente do dono de uma franquia, porém, claro que as fases são diferentes, os negócios são diferentes, a dinâmica de uma franqueadora, o negócio, o plano de negócio de uma franqueadora é totalmente diferente do plano de negócios de uma unidade franqueada. São coisas totalmente diferentes e muda só uma letrinha, hein? Franqueado e franqueador. O franqueador, aqui com o R no final, é o responsável por vender e dar suporte à rede de franquias e o franqueado é aquele empresário que comprou um modelo de negócios pronto, validado, que outro empresário vendeu pra ele. Então, o franqueador é dono da rede, dono da marca, e o franqueado é dono da unidade. E ele é dono de verdade, ele tem um CNPJ, ele tem folha de pagamento, ele é um empresário, assim como qualquer outro, mesmo sendo franqueado. Então, você quer comprar uma franquia e quer saber quanto você vai ganhar, quanto ganha o dono de uma franquia Cacau Show, quanto ganha o dono de uma franquia da Chili Beans, o dono de uma franquia do McDonald's. Existem muitos vídeos pelo YouTube e pela internet que falam, né, quanto ganha o franqueado do McDonald's e tal, a gente fica curioso, mas hoje eu vou ensinar pra você como calcular isso, como planejar o financeiro, como que você irá ganhar dinheiro na sua unidade franqueada. Então, como um franqueado, você vai ter dois caminhos, praticamente aqui, dois caminhos. Primeiro, se você for um franqueado operador, ou seja, você vai trabalhar no negócio, é uma coisa, e se você for um franqueado investidor, você não vai trabalhar no negócio, é outra forma de você ser remunerado. Primeiro, o franqueado operador, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar. Então, de acordo com o cargo e a função que ele vai exercer, é que ele vai receber um salário mensal, que é o Prolabore. O Prolabore é o salário mensal do dono do negócio. Como eu calculo o Prolabore, João? Papel e caneta na mão, que eu vou dar uma dica de ouro pra você agora. Você vai abrir aí um site chamado Glassdoor, Glass de Vídeo, G-L-A-S-S, Door de Porta, D-O-O-R, Glassdoor.com. No Glassdoor.com, você vai fazer a pesquisa de cargo que você ocupa. Você vai lá digitar gerente financeiro, gerente comercial. O que você faz na sua franquia? Você cuida do financeiro? Você cuida do comercial? Então, você vai pesquisar a sua principal função na empresa hoje. Se você é um gerente administrativo, gerente pedagógico, se você é professor, por exemplo, na escola de inglês, que eu dei um exemplo em um episódio passado, você comprou a franquia de escola de inglês. Você é professor e vai dar aula? Você tem que ser remunerado pelo salário de professor de inglês aí, de acordo com a média salarial da sua cidade, de acordo com o sindicato local. Então, você vai fazer essa pesquisa aí no Glassdoor.com. Ele já te dá a faixa salarial de todo e qualquer cargo que você pesquisar ali nele para a sua região. Olha que interessante essa ferramenta que eu estou te dando aqui de mão beijada. E aí você vai calcular o seu ProLabore de acordo com a média de mercado. Se você acumula mais de uma função, obviamente que você precisa ser remunerado por mais de uma função. Só que, tome muito cuidado com o seguinte ponto. ProLabore incide imposto. ProLabore é olerite, incide INSS, fundo de garantia, férias, décimo terceiro. ProLabore incide todos os impostos possíveis, inclusive o imposto de renda, que é o imposto de renda pessoa física. Tome muito cuidado na hora de calcular o seu ProLabore, porque você vai inflar o custo fixo da sua operação, vai pesar no financeiro do seu modelo de negócios. E não é isso que você precisa no início dessa operação de franquia. Você precisa fazer caixa, você precisa retornar o investimento que você fez, você precisa sair do vermelho quanto antes, atingir o seu ponto de equilíbrio quanto antes. E quanto mais ProLabore você colocar para você, mais pesada fica essa operação no começo, que a empresa está fazendo carteira de clientes, a empresa está fazendo a maturação comercial dela. Principalmente nos primeiros um ano e meio, dois anos. Então vamos com calma. Tem um ProLabore um pouquinho menor, porque você ainda vai ter direito de receber dividendos da sua empresa. Aqui entra a parte boa do negócio. Porque a cada seis meses, ou no máximo 12, você vai ter a distribuição de lucro que a empresa vai fazer para os sócios. Se você é sócio sozinho, você tem 100% das cotas. A cada seis meses, você vai fazer uma transferência de grana da conta corrente da empresa para a conta corrente da sua pessoa física. Então a cada seis meses, você vai receber uma bolada de dinheiro aí. Ou no máximo a cada 12 meses, dependendo da dinâmica do modelo de negócios. Então o recomendado é a cada seis meses você fazer uma distribuição de lucros, mas o ideal é você fazer uma vez por ano essa distribuição de lucros. Tá legal? Então como que você calcula agora essa distribuição de lucros, João? Vamos supor que passou seis meses, você não tirou nada, só o teu ProLabore. pagou suas contas pessoais todas do ProLabore, não tirou dinheiro nenhum da empresa. Esse é o cenário ideal. É uma mudança total de mentalidade, de matemática financeira, comportamento e educação financeira totalmente diferente do que você tinha como colaborador em outra empresa, por exemplo. Então olha só, seis meses sem tirar um realzinho da empresa. Opa, você já vai ter um caixa legal. O ideal é você ter no caixa paradinho seis meses de custo fixo guardado. É dinheirinho parado mesmo. Você vai investindo uma renda fixa para ir corrigindo o dinheiro, pelo menos, né? Você não vai deixar o dinheiro parado, claro, porque conta corrente PJ geralmente não rende nada. Você vai deixar no CDB, no CDI, né? Você vai deixar ali um dinheiro em rendendo e você vai deixando esse dinheiro corrigindo lá. Chegou seis meses, o que você vai fazer? Se você já tem seis meses de caixa, você vai fazer uma distribuição da seguinte forma. Se você não tiver caixa, é outro esquema. Mas aqui, vamos supor que você já tenha caixa. Você vai pegar desse montante que está lá, você vai dividir 60% para os sócios. E se você tiver sócios também, dependendo da proporção das cotas, isso vai proporcionalmente para cada sócio. E 30% desse dinheiro você vai reinvestir direto na empresa. Já deu 90% e os outros 10% você divide com a sua equipe. Ou se você não quiser dividir com a equipe, que você não tem um programa de participação de lucros aí, para o seu time se empenhar para receber uma bolada também a cada seis meses, o que você faz é pegar esses 10% e joga para os sócios também e fica 70-30. 70% para os sócios, divide proporcional às cotas e 30% é reinvestimento direto na empresa. É uma contratação ou mais que você venha fazer, vai trazer mais pessoas, você vai comprar maquinário, você vai fazer uma reforma, trocar um mobiliário, você vai comprar um estoque, aumentar mix de produtos, não sei o que você vai fazer. Mas é reinvestimento direto no crescimento, na operação do seu negócio. Se você não tem caixa, você não consegue reinvestir, mas se você tem caixa, você consegue reinvestir para crescer. E é aqui que mora o pulo do gato, aqui que mora o círculo virtuoso que você vai entrar depois que você tiver caixa montado. João, eu não tenho caixa montado ainda. Me ensina a montar caixa, me ajuda a montar caixa. Como que eu faço? Mesma coisa, você não vai tirar dinheiro nenhum da sua empresa e chegou seis meses. Você ainda não fez o caixa suficiente? Você vai fazer o seguinte, desse dinheiro que está lá, em vez de você pegar 70% para os sócios, você vai segurar na empresa 60%. Você vai reinvestir 20%, já deu 80%, E dos outros 20% que sobram, 10% vai para os sócios, 10% para a equipe. E aí vocês podem deliberar, em vez de dividir para a equipe, você deixa esses 20% para distribuir entre os sócios. Ah, João, mas eu estou me matando para trabalhar e na hora de tirar uma grana eu vou tirar essa miséria, vou tirar essa esmolinha da minha própria empresa. Exatamente, é isso mesmo. Enquanto você não tem caixa, você não pode se dar ao luxo e muito menos se dar ao direito de assaltar a sua própria empresa. Por que? Se você parar de vender hoje, quantos meses a sua empresa dura aberta, pagando todas as contas? Geralmente não dura nada, então é seis meses o custo fixo no mínimo, o ideal é ter um ano. Eu aqui na Nova Era Estratégia tenho um ano de caixa, não só o da empresa, mas o meu, pessoa física também. Eu tenho um ano de caixa do João, eu tenho um ano de caixa da Nova Era Estratégia, está lá, bonitinho. Se a Nova Era parar de vender hoje, eu tenho um ano de sobrevivência, não só na empresa, mas na minha casa. Então é muito importante que você tenha esse planejamento. Esse é o meu perfil, eu quero, eu determinei um ano e eu vou funcionar desse jeito, vou funcionar com um ano. Agora, é claro que você não vai deixar o dinheiro parado. Se você tem condições de reinvestir antes dos seis meses, se você já formou esse caixa, se você já tem condições de melhorar o mês de produtos, aumentar estoque, comprar uma máquina, contratar pessoas. Se você tem caixa, fica tudo mais fácil, não é verdade? Então, fica aqui essas dicas, olha só, prolabore, cuidado com o prolabore, que ele é mensal, mas ele incide em imposto. O dividendo, ele é a cada seis meses ou um ano e ele não incide em imposto de renda. Essa é a mágica do dividendo, porque você já pagou o imposto desse dinheiro lá atrás. Então, agora é só fazer a transferência, claro, o imposto de renda vai estar lá, mas você não tem que pagar o imposto sobre aquele dinheiro, porque você já pagou lá atrás no imposto de renda da pessoa jurídica e também na contribuição social sobre o lucro líquido. Ok? Bacana? Espero que você tenha gostado, inscreva-se no canal, não custa nada você deixar a sua inscrição e ajudar o canal a continuar crescendo. E se esse conteúdo ajudou você aí, curta, comente, compartilhe, deixe suas dúvidas e mande esse vídeo para um ou dois ou três amigos empresários que estejam sofrendo, que estejam em dificuldades, porque eu tenho certeza que depois das dicas que eu dei aqui, você vai conseguir fazer caixa. E eu preciso que você, como empresário, tenha dinheiro no caixa, porque o caixa é rei, cash is king, como dizem os americanos. Se o caixa é o rei, as finanças, elas são a rainha. Finanças é a rainha, matemática é a rainha e o caixa é o rei. É isso que você precisa tocar no seu negócio, beleza? A gente se vê no próximo episódio, muito obrigado por assistir e até mais, hein? Um abraço, tchau, tchau.